E é impressionante a triste quantidade de abusos que exibimos aqui no Cidade durante todo o ano de 2021. Foram muitos casos de abusos, em especial contra crianças e adolescentes. E muitas vezes, muitos desses casos que nós contamos aqui no programa, os abusadores estavam dentro da própria casa. Então hoje, dia 29, às vésperas do Ano Novo, a gente traz mais um caso. Foi o que aconteceu ontem, em União dos Palmares. Um homem de 38 anos foi preso, suspeito de estuprar a própria filha. Uma adolescente de 16 anos. O repórter Neto Mota está ao vivo com a gente e tem informações desse crime. O crime acontecia, né Neto, desde que ela tinha 9. Então hoje ela já está com 16. Então, 7 anos sendo abusada pelo próprio pai. Crime absurdo, né Neto? Impressionante, né Edson Moura? Mais uma vez, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Segundo a Polícia Civil de Alagoas, esse crime acontecia dentro de casa, onde a própria família mora, lá em União dos Palmares, na zona da Mata de Alagoas, e no povoado conhecido como Rocha Cavalcante. A Polícia Civil acabou sendo acionada depois que a garota de 16 anos denunciou para a avó o próprio pai, que tem 38 anos. A partir daí, a Polícia Civil começou a investigar, chamou ele, prendeu, na verdade, ele dentro de casa, e em depoimento esse homem acabou confessando que aconteciam, de fato, os abusos que haviam sido relatados. A jovem disse que toda a situação teria começado quando ela tinha 7 anos. E quando ela tinha 9 anos, já perto dos 10, o abuso com penetração teria acontecido. O mais impressionante é que essa mesma menina tem dois irmãos também de 10 e de 15 anos que já estão sob supervisão da própria avó. O Centro de Referência, especializado em Assistência Social de União dos Palmares, está prestando aí uma assistência maior para essa menina de 16 anos que deve contar com um apoio e uma assistência psicológica depois de passar por esse trauma. A gente imagina o que a vítima, então, depois de todos esses anos, passou ou ainda está passando como as consequências psicológicas, por exemplo, para poder chegar e denunciar. A gente tem um vídeo do delegado de União dos Palmares que a gente vai acompanhar agora. Trata-se de um inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de estupro de vulnerável, crime este praticado pelo próprio pai contra sua filha dos 9 aos 16 anos. Diante dessas informações, diligenciamos no intuito de colher os depoimentos e declarações da vítima, como também a encaminhamos ao Instituto Médico Legal para a realização do exame de corpo de delito, o exame sexológico, onde este foi conclusivo ao afirmar a existência dos abusos. Diante dessas informações, representamos pela prisão preventiva do suspeito, a qual foi decretada pelo judiciário local, e no dia de hoje demos cumprimento ao referido mandado de prisão. Realizamos também o interrogatório do mesmo no dia de hoje, onde o mesmo confessou a existência dos atos sexuais, contudo, alegou que todo o ato sexual foi anuído pela própria vítima. É importante mencionar que, por ser uma criança com menos de 14 anos, existe uma presunção absoluta de incapacidade, o que faz com que toda essa conduta tenha repercussão penal, onde o mesmo deve responder pelo crime de estupro de vulnerável. Estamos concluindo o inquérito policial com autoria e materialidade existentes, e vamos remeter ao Ministério Público para a iniciação do processo judicial. O último caso de abuso do pai contra a filha teria acontecido, segundo a polícia, no último dia 6 de dezembro. O homem de 38 anos foi ouvido e liberado, porque ainda, segundo a polícia, não foi deflagrado o flagrante. Mesmo assim, ele deve responder por abuso de vulnerável. Volto pra você, Moura.